O KISS é um programa de partilha de conhecimento e inovação, composto de 21 países. Neste momento estamos aqui na cidade de Praia, para um ateliê lusófono, que penso que, sendo países que falam a mesma língua, tendo, portanto, o sistema educativo mais ou menos similar, a troca de informações que vamos ter aqui vai permitir os países, portanto, cada um, melhorar, portanto, o seu sistema educativo. Este ateliê irá reforçar o conhecimento entre os nossos três países sobre o nosso sistema educativo e partilhar as melhores práticas. E Cabo Verde poderá apoiar e receber também conhecimentos de Santomé e de Ignevisão, do que eles fazem de melhor. A partilha de experiência é um meio propício que pode ajudar-nos a atingir a qualidade do ensino. Por isso, estamos muito satisfeitos com mais uma desta oportunidade, para aproveitarmos da melhor maneira possível esses conhecimentos e partilharmos com os outros nossos irmãos. Nós temos que colaborar, temos que andar juntos, temos que partilhar para podermos andar juntos e tirarmos melhores proveitos e resultados, que vai ser benéfico para os nossos países. Os países de língua oficial portuguesa, embora estejam abertos aos países das outras regiões, portanto, é preciso compreender que há especificidades, não só em termos de língua, mas de cultura, práticas, que devem ser consideradas para a criação de um programa específico internamente de cada país. Foram elencados alguns outros desafios que têm a ver com as reformas em um curso no sistema educativo destes três países, sem falar de aspectos que têm a ver com a própria digitalização do sistema educativo e, consequentemente, a questão de língua, do ensino. Porque, como sabem, a educação é a base de desenvolvimento de qualquer nação no mundo. A partir do momento em que a educação estiver bem alinhada a tudo que a natureza nos exige, portanto, a própria sua conservação e por aí fora, então, nós estaríamos a fazer desenvolver o mundo melhor e de uma forma harmoniosa. Daí a nossa presença. Nós identificamos quais são as boas práticas que podem ser partilhadas compartilhadas com, portanto, os países da região e também com Cabo Verde. De carácter social, histórico e cognitivo, mas também a aclarar e orientar a definição de política pública de educação. Esperamos que sejam desenvolvidas mais ações do género para que nós possamos ter uma ideia clara daquilo que se faz na nossa subregião e podermos, cada vez mais, construir um sistema educativo forte, resiliente e que esteja de acordo com aquilo que são as boas práticas ao nível da subregião e ao nível do mundo. Obrigado.